Música Lançamento, chegou o Vilela, chegou a Copa Gril, bateu para o gol! Gol! Da Copa Gril, Vilela! Manda a bola para o fundo da rede, o pivô, camisa 93, saudado pelos seus companheiros! Foi para a rede, o time rondonense, Vilela, abre o placar aqui em Jaraguá do Sul! Abre para o time visitante, 1x0 no placar, Ed! 1x0, numa boa jogada, saiu muito rápido, em velocidade pela esquerda, o Vilela 93, bateu forte e o goleirão do Jaraguá deu aquela falhada, hein? Para mim, teve uma falha aí do goleirão do Jaraguá, sim, nesse gol da Copa Gril, mas enfim, 1x0, Copa Gril, Douglas! Abre o placar, a equipe da Copa Gril vai vencendo pelo placar de 1x0! Tem falta pelo meio, a equipe da Copa Gril! Autorizado o Biel, vai bater para o gol! Gol! Da Copa Gril, o Biel fez o chute, o Vilela estava dentro da área para mandar a bola para o fundo da rede! Marca o segundo gol, o visitante, vai comemorando com a galera, o Vilela! O detalhe do gol para você no replay! Sobrança de falta para o Marechal Rondon! Biel partiu para a bola, finalizou forte, o Vilela mandou para o fundo da rede! Abre! Vantagem, marca o segundo, Ed! Isso, segundo, segundo do Copa Gril, segundo do Vilela, né? O artilheiro da noite! Bola no Vilela, vira contra a marcação do Fernando! Com o passe, bateu para o gol, Igor! Gol! Da Copa Gril, Igor Mota! Joga, nasce, o torcedor já começa uma vaia! A Copa Gril vai para a rede, marca o gol de número 3! Boa jogada, passe do Vilela! O detalhe do replay para você, bola do Vilela nas costas da marcação, o Igor recebeu livre! O Vilela para o fundo do gol, marcou o terceiro, a Copa Gril amplia a vantagem, vence 3 a 0, Ed! Chegou muito bem, mais uma vez, a equipe do Paraná, e o destaque do jogo, né? Com dois gols do Vilela e mais uma assistência, será que é o cara da noite, Douglas? Cara da noite, Vilela vai para a rede, marca o gol de número 3! Dois gols, uma assistência para Igor Mota! A Copa Gril amplia a vantagem, marca o terceiro, entrega no Giovani! Deixa no Fernando! Troca a passe, soga via a marcação da Copa Gril, vai receber o João Neto! Giovani perdeu para o Eduardo Javal, passa no Suelton para o gol! Goal! Goal! Da Copa Gril, o Suelton! Marcando o gol de número 4 para o time rondonense, roubada de bola dele, Eduardo Javal! Detalhe para você do replay, saída do Giovani errado! Nada com isso teve, o Javal fez o passo no Suelton, que mandou a bola no travessão e ela foi para o fundo da rede! A Copa Gril amplia, marca o quarto, Ed! É, isso mesmo, Douglas, é o quarto da equipe paranaense, que vem controlando bem as ações nesse segundo tempo, né? Esperando o Jaraguai com isso, o Giovani, como eu diria, dormiu no ponto! Vai repor a bola em jogo, Renan! Lançou no ataque, achou o Vilela, evita a saída da bola, chega por baixo o João Guilherme, não ganha a jogada, bateu para o gol! Goal! Da Copa Gril! Marco, o quinto time rondonense! Jogada do Vilela mais uma vez, é o cara do jogo! Foi para a rede, a Copa Gril, no detalhe do replay para você, lançamento no ataque, o Vilela ganhou do João Guilherme! Foi lá, bateu cruzado! Trigou com a marcação, o Suelton, vamos aguardar para quem? Arbitragem sinaliza o gol, mas de fato a Copa Gril marcou o quinto, Ed! É, chegou ao quinto gol, acho que tocou em alguém ali, não sei se chegou a tocar no Costelinha ali no... Foi gol contra! Foi gol contra, né? Foi gol contra ali! Mas uma bela jogada do Vilela, né? O cara do jogo! Mas confirma na mesa para mim, depois, Ed, para quem o gol foi dar? Vilela, o melhor, o Biel bateu para o gol! Goal! Da Copa Gril, Biel bateu por cobertura na tentativa do goleiro Linha! Foi para a rede mais uma vez, a equipe da Copa Gril marca o sexto, Ed! Isso mesmo, Douglas, mais uma vez, chegou muito bem, está perdida a equipe do Jaraguá, né? A equipe está desestruturada ali, a torcida está cobrando muito, principalmente o Costelinha, né? Pega na bola, a torcida vai, vai, 6x0, Copa Gril!